Claro que nós vamos explicar. Então tá. É uma ligação completamente aleatória. Isso. Se liga pra vários lugares pra uma pessoa, certo? É um negócio meio esquizofrênico. É, faz parte do meu humor, lisérgico. Faz parte da esquizofrenia humana. Isso. Você liga pra restaurantes. Você liga pra restaurantes, coloca... Pastelarias. Pastelar vários lugares e a pessoa tá lá e ela tá ouvindo. E junta uma pessoa famosa. Isso. No caso o Godoy que pega a porca filha. O Godoy que é nosso amigo também, né? Que a gente... O Oscar Roberto Godoy é o juiz. É tipo uma linha cruzada. Não, mas não é uma linha cruzada. É, não é porque a pessoa não sabe. Porque são vários cruzamentos. E ela não sabe. Aí liga no telefone do cara e várias pessoas ficam falando com ele. E o cara fica meio desesperado. Que nem entende, dá um nó no sério. Exatamente. Vamos ver então. Posso tocar? Posso tocar ou não? Toca. Então vou tocar agora. Que é o nosso querido Rubens Pitarelli. Que é um gênio, né? Um gênio. Mas trabalha na Record. Não é? Ela é da Record. Apesar dele. Não se esqueça disso. Da época do seu tuto. É, vamos lá. É, boa tarde. Vocês fazem entrega? Fazer, moça. Tá, o que vocês têm do prato do dia? Eu tenho virada paulista, filé de frango ou molho de queijo. Tá, espera. Deixa eu ver o que o Godoy quer comer. Passa pra ele aí. Aí você já passa tudo... Repete aqui. Só um minutinho. Alô? Oi? 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 Alô? Alô? Oi? Oi? Pode colocar o telefone? Não. Não? Pra quê? Você quer fazer pedido? Que pedido? O que você tá falando? Ó, você descou pra mim? Não. Não sei pra você. Tá. Então, tem alguma confusão aí, velho. Tá? Tá bom, então. Tchau, tchau. Ô, boa tarde. É da pastelaria? Sim. Fala uma coisa pra mim, vocês têm... O que é esse pastel amoroso? O que vem no amoroso? Doce de leite e banana. Doce de leite. Passa os pastéis que você tem doce pro Godoy, tá? Alô? Alô? Oi? Oi? Você quer saber dos pastéis doces? O quê? Você quer saber quais são os pastéis doces? Vai, toma no c... Boa tarde. Vocês têm... É... X salada? Tenho. X salada vem maionese? Isto. Tá. E tem porção de fritas? Tenho também. Alô? Alô? Oi? Qual que é o número? Oi? Qual que é o número? Alô? Oi? O que é, caralho? Alô? O que é, caralho? Pô, você tá falando com quem? Alô? 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 Oi? Oi? Qual que é o telefone? Ah, vai, não. Ele fica bravo. O que você é chato, hein? Picarelli. Picarelli, gente. Ai, meu Deus do céu.